É a tropa do tubarão Essa é a tropa do rei dos oceanos Ficou, ficou, quem ralou, ralou Quem pulou, pulou, quem abandonou, abandonou, do fonte Môn, 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 do predetório O rei dos oceanos tá no ódio Vou dizer como é que é É a tropa do predetório, do bonde dos guerreiros Preventório é tudo nosso, vê se escute esse conselho Aqui nóis bate no peito, que é comando vermelho Aqui nóis bate no peito, que é comando vermelho É bala, é bala, é bala, é bala, é bala É bala no playboy, é bala no fete É bala no playboy, é bala no fete Ah, ah, quem mandou você pula Um chefeizão que cantou Os alemão tomou, sustou Tropa do predetório, tem um centro pesado Aqui tá melhor que Paris, e eu vou te dizer É a tropa do tubarão É a tropa do tubarão Quem ralou, quem ralou, quem ralou, quem pulou, pulou, quem abandonou Do bonde dos guerreiros Preventório é tudo nosso, vê se escute esse conselho Aqui nóis bate no peito, que é comando vermelho Aqui nóis bate no peito, que é comando vermelho É bala, é bala, é bala, é bala, é bala, é bala no playboy, é bala no fete Ah, ah, quem mandou você pula Um chefeizão que cantou Os alemão tomou, sustou Tropa do predetório, tem um centro pesado Aqui tá melhor que Paris, e eu vou te dizer É o Esfalchap, 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 é o Esfal